Boa noite e bem-vindo ao TJ Regional desta sexta-feira. Projeto Segurança por todo o Pará e iniciações para combater a criminalidade. Moradores da Trans Bom Jesus reclamam das péssimas condições da estrada. E ainda, a superintendente da SP1 visita Tucuruí. O TJ Regional está no ar. Projeto Segurança por todo o Pará e iniciações para combater a criminalidade. Na primeira ação, mais de 50 veículos irregulares foram identificados. A ação Segurança por todo o Pará faz parte do projeto do Governo do Estado e tem como principal objetivo levar mais segurança a todos os municípios do Estado. Em Tucuruí, órgãos municipais e estaduais se reuniram para dar início às atividades. Entre eles, a Companhia Municipal de Trânsito. É uma programação do Governo do Estado, uma programação que compõe todos os órgãos de segurança que compõem o Sistema de Segurança do Lago, de Tucuruí. E a Companhia de Trânsito tem que estar presente para... Nós estamos também nessa campanha do Maio Amarelo e nada mais justo do que a gente trabalhar na prevenção. Estamos aqui com uma integração da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Científica e todos os órgãos de segurança, a SEMA também presente. E a gente vai fazer um trabalho, nós voltados para o trânsito, cada um voltado com o seu olhar específico da sua competência. E nós aqui, o trânsito, como é muito problemático, nós vamos estar presente para também inibir a questão de segurança, a questão dos condutores e a polícia agindo de forma ao rigor, conforme a sua competência. O projeto Segurança por todo o Pará faz parte de uma ação do governo do Estado e tem como objetivo combater a criminalidade. Durante o final de semana, irá acontecer aqui no município de Tucuruí uma operação denominada Segurança no Lago de Tucuruí. Ela será comandada por diversos órgãos de segurança pública do nosso Estado e do nosso município. É um projeto, como você falou, do governo do Estado do Pará, né? Quem coordena é a Secretaria de Segurança do Pará, Segupi. Esse projeto visa descentralizar as tomadas de decisões em relação à segurança pública na IRRISP. A nossa área aqui é a região do Lago e a nona IRRISP, que compreende aqui sete municípios. Então, já foi realizado em outros municípios. E esse final de semana, a partir de hoje, quinta, sexta, sábado e domingo, será realizado aqui no município de Tucuruí e Breu Branco. A operação na região do Lago tem como objetivo a diminuição de crimes em toda a região. Foi solicitado aqui pelo nosso comandante também do CPR-4 justamente para que fosse realizado aqui na região do Lago, para tentar diminuir o índice de criminalidade. Que fique claro que essas operações serão realizadas, será denominada Operação Lago de Tucuruí, esses quatro dias. E contará também com a presença das demais instituições que compõem o sistema de segurança pública, tanto estadual quanto municipal. O projeto conta com uma ação integrada por vários órgãos de segurança pública. Entre eles, a Polícia Civil, como explica o delegado Tiago Mendes, superintendente da Regional do Lago de Tucuruí. Esse tipo de ação integrada entre os órgãos de segurança pública é fundamental. Cada um dentro do seu escopo constitucional, cumprindo o seu dever. E nós podemos dar um tratamento completo de combate à criminalidade. Esse mês, a Regional de Tucuruí está sendo contemplada com essa ação, que é um projeto do governo do Estado, para que nós possamos recrudescer e intensificar esse combate e dar mais tranquilidade à sociedade de todo o Lago de Tucuruí. Quantos policiais, em média, estarão participando dessa ação? Olha, não sei lhe precisar, porque são diversos órgãos, né? E o efetivo que está sendo empregado é o máximo possível. Creio que algo de torno de 60 policiais estarão diariamente, né, reforçando esse policiamento e cumprindo diversas medidas cautelares já definidas pela Justiça de Tucuruí. A Secretaria de Apoio à Segurança Pública também está participando do projeto. Esse projeto Segurança por Todo o Pará, ele só vem reforçar mais ainda o que a gente tem feito aqui desde o ano passado, né? A integração das forças de segurança presentes no nosso município. A gente sabe que sempre deu bons resultados as operações, os patrulhões, as fiscalizações durante o Covid. E esse projeto do Governo do Estado, ele vem só fortalecer isso. E nós, como Segurança Pública Municipal, a gente não pode se furtar de participar, né? Estamos aqui com a nossa equipe da Gamaspe, estamos também aqui com a nossa superintendente da CTTUC, né, o senhor Vavá, representando a CTTUC, e todos os órgãos de segurança aqui presentes no município. Então é de grande importância dar ostensividade na cidade, fazer operações, fazer com que a população de Tucuruí se sinta mais segura cada vez ainda. Algumas ações contam também com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A participação da SEMA, né, a Secretaria de Meio Ambiente, ela sempre esteve envolvida nas ações integradas que acontecem entre os órgãos municipais e estaduais aqui no nosso município, justamente para garantir a seguridade ambiental, né, onde nós estamos sempre combatendo os crimes ambientais para garantir à população que nós temos sim um meio ambiente devidamente equilibrado. E sempre é muito importante o apoio da Polícia Civil nas nossas ações, o apoio da Polícia Militar, quanto da GAMASP nas nossas ações. E a gente agradece muito, né, todo esse apoio e a gente sempre está à disposição para colaborar com a segurança pública do nosso município e do nosso estado. Peritos do Instituto Médico Legal estão acompanhando as equipes e dando todo o suporte necessário. A Polícia Científica do Pará, ela faz a parte de personificação daquilo que é apreendido, ou seja, hoje nesse evento nós estamos prontos para fazermos tudo que é tipo de trabalho com referência às drogas, aos veículos, e temos uma equipe aqui da parte de veículos para poder dar o suporte necessário que a Polícia Civil precise nesse sentido. Quando forem apreendidos os veículos, para verificação se os veículos estão ou não com o chassi adulterado ou outros problemas que venham a ocorrer. O coordenador de núcleo e operações da SEGUP destaca que o objetivo da ação é poder identificar os problemas de cada região e assim poder desenvolver um trabalho que possa coibir as ações criminosas. Mais uma ação do projeto Segurança por todo o Pará. É um projeto que visa descentralizar a gestão de segurança no Estado, é um projeto que visa observar as particularidades de cada região e a partir daí trabalhar as ações de segurança. Então chegou a ver de Itucuruí. Nós já estamos desenvolvendo ações em vários municípios do Estado simultaneamente e agora chegou a ver de Itucuruí. Tem um cronograma de visitas, então este fim de semana vamos desenvolver ações aqui em vários municípios da região, não somente em Itucuruí. Aqui será o lançamento e também outras operações, mas vários municípios receberão esse tipo de ação, ações integradas que é o que a SEGUP vem propondo. Equipes do DETRAN também estão participando da ação e em menos de uma hora de blitz, mais de 50 veículos irregulares foram identificados. Infelizmente, a gente está tendo um número muito expressivo de acidentes no município e de furto, roubo de veículos. E foi necessária essa ação mais enérgica das forças do Estado e das forças do município para que a gente pudesse sanar boa parte desses problemas por meio da remoção desses veículos sem placa, para que a identificação veicular se torne possível. Então, quando os agentes da CTTUC ou os agentes do DETRAN não conseguem identificar ou vislumbram um veículo que está adulterado, a perícia criminal faz a perícia na hora, a gente consegue identificar se esse veículo é produto de roubo ou furto ou não. E a gente está surpreso com os números que vão ser realizados após o final de toda a operação, que agora a gente já está com esse número expressivo de remoções, né? E daqui para o final da noite, provavelmente esse número tende a aumentar. Os números causaram espanto e abriram um alerta nos órgãos de segurança pública, pois mostram que grande parte dos condutores circulam de forma irregular. Muitos veículos sem placa, muitas pessoas dirigindo sem habilitação e com quatro pessoas no veículo, na contramão de direção, desrespeitando toda a sinalização existente. Então, hoje a operação é voltada para a lei seca, né? E também para a questão do veículo sem identificação veicular. Foi notado também que dos veículos removidos, boa parte possuem placa. Então, percebemos que as pessoas estão tirando as placas dos veículos para poderem cometer infrações e crimes de trânsito. Moradores e estudantes da Transbom Jesus reclamam as péssimas condições da estrada. Veja os detalhes. De acordo com seu Adenilton Santos, a situação da rodovia é tão crítica que muitas vezes nem de moto eles conseguem passar. Consequência disso são os estudantes que estão sem poder ir para a escola. Estamos aqui com esses pais que estão aqui presentes nesse momento porque nós estamos com um problema muito sério a respeito a condições das nossas estradas, a condições de transportes. Só que para nós estarmos aqui procurando nossos direitos, a gente já procurou a média de uns 60 dias atrás a Secretaria de Educação. E após isso a Secretaria se manifestou, foi até a escola, mas nós não estamos tendo estrada devido, não sei o porquê, o que está acontecendo. E a gente está revoltado porque nós estamos hoje na data de 18 de maio de 2022 e nós não estamos tendo aula presencial. O nosso interesse é que vossos filhos estejam todos na escola presencial porque nós sofreramos dois anos de pandemia, foi um prejuízo mundialmente. O Brasil está todo imunizado pela primeira dose. Então, qual a intenção? É que todos voltem às aulas presencial. E acontece que nós estamos prejudicados tanto o assentamento a Quárdios Cruz do Rio do Sul, prejudicado a 8 de março, a Beija-Flor, a Mapa 1, a Mapa 2, os Pardais, reunido em modo geral, aqui a questão da Bom Jesus mesmo e também a Almocego. E o pessoal das aldeias, estão todos prejudicados por falta das estradas estarem prontas. As máquinas realmente entraram para a zona rural, estão lá trabalhando, mas só que não estão produzindo. A gente tem vários vídeos em que tem espaço que só passa a moto com muita dificuldade. Se der um sereno, o condutor da moto não pode passar devido às dificuldades. Ele pede apoio da Vigilância Sanitária para verificar outra questão, a água que estão consumindo. E há situações também que a gente chama a atenção da Vigilância Sanitária em questão da água, que a gente queria que fosse lá fazer uma visita para fazer uma análise daquela água, ver quais as situações em que os alunos estão usando aquela água, questão de banheiro, questão da encanação, questão do prédio mesmo. A gente precisa de uns cuidados. Representantes da comunidade não chegaram a procurar a Secretaria de Obras, mas disseram que estarão procurando o secretário e o Ministério Público, bem como o Conselho Tutelar. A gente tem procurado já o Conselho Tutelar e a gente quer também a ajuda do Ministério Público nessa parte. A questão do urbanismo da Secretaria de Obras, nós ainda não procuramos. A gente pode, a partir de hoje, desse momento, e juntamente com esses pais e essas mães que estão aqui presentes, a gente pode ir lá com eles e pode procurar quais são as utilidades, qual é o mérito que eles têm para que possam nos ajudar. O problema na rodovia tem causado transtornos não só para os estudantes, mas também para os agricultores, que não conseguem escoar a produção. A questão da estrada, ela atrapalha na produção a pecuária e a produção também na área agrícola. Então, assim, a gente precisa da estrada para o escoamento no modo geral, para a questão da saúde também. Alguém pode chegar a adoecer, sofrer um acidente ou questão causável, alguma morte, um AVC, e nós não sabemos de que pode acontecer, e a gente precisa do SAMU. Então, se precisar, digamos, da saúde e precisar correr lá para nos socorrer, ou às vezes, talvez, até da polícia também, que isso não é, né? Mas, às vezes, pode precisar. Então, não tem estrada para eles nos socorrer. Então, a gente pede ajuda nesse modo geral, tanto na educação, como na saúde, como na segurança. É isso que nós precisamos para a nossa região, para a nossa zona rural, para o município de Itucuruí, que está crescendo. Uma cidade muito abençoada, uma cidade grande, e ela continua prosperando. Já imaginou uma moto e um carro na sua garagem? Então, se liga aí e veja o que o Mega Cap preparou para você. No quarto prêmio, tem um lindo Onix zero quilômetro e uma moto Honda Bis novinha, viu? São dois prêmios em um só. Veja que sensacional o Onix e uma Bis de uma vez. No terceiro, segundo e primeiro prêmio, ainda tem quatro motonas. São três Hondas Broys, R$ 160, uma em cada prêmio, além de 20 megagiros de R$ 500. É para sair motorizado, hein? E vocês sabem, comprando o Mega Cap, vocês ainda colaboram com as nossas a paz. Mega Cap, aqui sua sorte, é mega, compre já! Superintendente da SPU visita Itucuruí para tratar de assuntos relacionados à regularização fundiária das casas da Vila Permanente. A reunião aconteceu no pátio da Igreja Santa Rita de Cássia e reuniu grande parte dos moradores da Vila Permanente. Edilene Silva, vice-presidente da Asmovip, ressalta que o objetivo da reunião foi mostrar o andamento do processo. É um passo importante para a comunidade. Graças a Deus a comunidade está toda aqui, na sua maioria, muita gente presente. E o objetivo é mostrar a situação que se encontra o processo de regularização. E a comunidade tirar as dúvidas, né? Fazer as perguntas, perguntar para o superintendente Flávio Augusto da SPU, a situação que se encontra e qual é o próximo passo a partir da semana que vem. O processo inicial de cadastramento dos moradores está pronto, bem como o georreferenciamento. Já a questão socioeconômica da comunidade já está pronto e também o georreferenciamento da Vila, né? Então já está pronto esse processo, o relatório está pronto, concluído, para ser enviado para a Eletronorte na próxima semana. Agora só resta saber que passo será dado para avançar no sentido da conquista da casa própria. Exatamente. O próximo passo é agora ficar no pé da Eletronorte, né? Para que ela aprove o mais rápido possível o processo, para que ela passe esse documento para a SPU e a SPU, né? Comece a fazer as doações. A Defensoria Pública acompanha o caso desde o começo. Para o doutor Renato Teixeira, já houve um avanço significativo. É um trabalho que não começou hoje, trabalho que já vai fazer um ano. A associação fez uma reunião, isso no dia 27 de julho. Nós tivemos já uma reunião no dia 18 de agosto, isso do ano passado. E nessa reunião nós conversamos sobre essa necessidade de regularizar essas casas com a equipe da Eletronorte e também com a Superintendência do Patrimônio da União. E dessa forma a gente começou já a desenvolver um plano de ação, o desenvolvimento de um trabalho. Já foi feito em setembro o cadastramento aqui na ZEL de todos os moradores. Esse cadastramento foi confirmado pela equipe da SPU, que foi em cada uma das casas. E agora a gente concluiu já o georreferenciamento, a equipe da SPU. Isso é um trabalho, portanto, de uma equipe. Não é a Defensoria apenas, é a SPU, é o município, é a Câmara dos Vereadores. Toda uma equipe enorme, o NIP, o IFPA, o FPA. Todos esses Ministérios Públicos trabalhando em conjunto para chegar nesse resultado final, que é realizar o sonho das pessoas que aqui moram, fazendo a regularização fundiária urbana social, que quando vai ter a doação para aqueles que têm uma renda abaixo de cinco salários mínimos e para aqueles que têm uma renda superior, fazer a REURB-E, que é a específica, que é quando a pessoa vai comprar o próprio morador à sua casa. Então o trabalho é esse, é um trabalho grande, muito complexo, que envolve a aprovação junto a assembleias que existem na estrutura organizacional do Eletronorte, mas que nós todos acreditamos que vai ser finalizado de maneira extremamente favorável para todos. Todo o processo é bem complexo e um tanto lento, mas continua avançando. A gente queria que a cronologia fosse mais rápida, só que pela complexidade, pelo que envolve o trabalho, não dá para fazer no tempo que a gente deseja, mas está sendo feito, o importante é isso, que a caminhada foi dada, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e a gente vai chegar no final dessa estrada, se Deus quiser. Luiz Carlos é prefeito de Candiota, no Rio Grande do Sul, e veio ver o processo de regularização das casas da Vila Permanente. O objetivo dele é fazer o mesmo no seu município, onde existem 400 casas da Eletro Sul. Lá em Candiota são 411 famílias, 80, 90% de baixíssima renda, que têm a vida delas, as pessoas que moram há 40, 50, até mais 60 anos, nas casas, nos chalés, e que tiveram um susto, estavam anunciando um leilão. E agora, a Quinto Curuí, através do reúbre social, de pessoas que ganham até 5 salários mínimos, o que nos adequa, 90%. A gente vai usar esse mesmo mecanismo, que lá é a CGT Eletro Sul, que é subsidiária da Eletrobras. Aqui é a Eletronorte, 2.500 moradias, lá é 400. Tem São Jerônimo também, que vai utilizar o mesmo mecanismo. Então, por isso, estou aqui, fui recebido maravilhosamente o senhor Flávio, que é da SPU, uma pessoa, assim, incansável, sempre atendendo o telefone, a parte jurídica, a associação, o deputado Hélio. Então, esse movimento é um movimento correto. Esse exemplo aqui de Itucuruí é o exemplo a ser seguido no Brasil todo. E nós, na Encanjota, vamos utilizar. Eu quero muito agradecer do fundo no meu coração. É como se eu tivesse ganho na loteria só a litro. Porque agora, a gente vai poder realizar o sonho de milhares de pessoas. A reunião contou com a presença do superintendente do Patrimônio da União, Flávio Augusto, que fala sobre a importância da união de todos nessa luta. A SPU, em parceria com a Prefeitura Municipal, em parceria com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, em parceria com a Associação de Moradores, através do grande parceiro da imprensa, nosso querido amigo José Adão, deputado federal Hélio Leite e tantos outros parceiros, está realizando um trabalho na Vila Permanente, juntamente com a Eletronorte, um trabalho de cadastramento e georreferenciamento das famílias. Essas famílias que nós identificamos nesse primeiro momento, hoje, nós vamos apresentar aquelas famílias que se enquadraram no critério social, ou seja, abaixo dos cinco salários mínimos, e nós vamos apresentar para a população um pouco do trabalho que foi feito e as áreas que serão solicitadas da SPU para a Eletronorte, para que a gente possa, de fato, iniciar o projeto de regulação fundiária e titulação dessas famílias, primeiramente de caráter social e, posteriormente, aquelas famílias que se enquadraram no critério especial que irão ter acesso ao seu imóvel através da compra do seu terreno da PVG. O cadastramento inicial, a confirmação dos dados e o georreferenciamento ocorreram dentro do previsto. A reunião teve como objetivo mostrar os resultados dos cadastros iniciais. É um processo de regulação fundiária, é um processo demorado, é um processo complexo, mas aqui nós tivemos vários parceiros, como a Universidade Federal do Pará, como o NIP do Instituto Federal também. Então, em parceria, juntamente com todos esses órgãos anteriormente citados e mais estes agora, nós fizemos um cadastramento social das famílias. Nós estivemos nas residências para confirmar se aquelas pessoas que, de fato, se inscreveram no cadastramento, de fato, moram, residem nessas residências. E, posteriormente, em parceria com a Universidade Federal, trabalhamos o georreferenciamento de cada imóvel. Então, hoje, nós estaremos apresentando aqui o trabalho referente a esses imóveis que se enquadraram, essas famílias, que se enquadraram no critério social de regularização. E apresentaremos a área georreferenciada, que será encaminhada para a direção da Eletronorte, para que possa ser destacada essa área. E, inicialmente, trabalhar da regularização fundiária das famílias em caráter social. E estaremos já iniciando também as demais áreas comerciais, as áreas de famílias em caráter especial. Mas, hoje, aqui, nós vamos fazer um resumo e uma apresentação desse trabalho, em especial, o destacamento das áreas de regularização social. O TJ Regional de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e uma ótima noite. E um excelente conhecimento. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho